Olá amigos, aqui é o Bill e esse é o segundo vídeo que eu vou falar sobre solda TIG na funilaria. Eu quero agradecer a vocês que deixaram o seu like no outro vídeo e comentaram no canal. Você que não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho, ok? O Diogo Schumann, de Cunha Porã, Santa Catarina, comentou lá no meu Instagram, arroba Bill Metalwork, me perguntou assim, qual o arame ideal para usar na solda TIG na funilaria? Eu costumo usar o arame 08 da MIG, eu gosto de usar o arame da MIG, ele é fininho, não vai engrossar muito o cordão, eu corto eles uns pedacinhos, uns 40 centímetros mais ou menos, para facilitar na hora de acrescentar o material. Ele perguntou também qual a vazão ideal para soldar TIG usada na funilaria, para soldar as chapas finas, no caso, né? Tem um macetezinho que dá para fazer, para a gente começar a regular a vazão de gás, você aumenta bastante ela e vai diminuindo até que a solda comece a ficar com bolha, ela começou a ficar com bolha, ficou um cordão feio, aí você aumenta um pouquinho, normalmente lá no regulador, mais ou menos no 10 ali, tá? Se você aumentar um pouco mais ali, não tem problema, só vai ficar um pouco mais caro o processo, porque o gás vai acabar mais cedo, né? Ele termina o comentário dizendo assim, Minhas soldas TIG não estão saindo muito boas, eu devo estar fazendo algo errado, sou bom com oxiacetileno, mas não estou me adaptando com a TIG. Diogo, eu também tive dificuldade no começo, quando eu comecei a usar a TIG, eu já soldava com MIG, MAG e oxiacetileno, que a solda com maçarico, e eu tentei procurar bastante conteúdo na internet, conversar com profissionais, soldadores TIG, que já tinham experiência na área, só que a maioria do conteúdo que eu achei não era específico para funilaria, nossa área aqui precisa de um conteúdo específico para isso, as chapas finas, né? Para a gente controlar o calor da chapa, saber o que fazer quando a chapa empena, uma coisa assim, tá? Por isso que eu decidi fazer esses vídeos assim, para trocar essa ideia com vocês e melhorar o processo, tanto para mim como para vocês também. E claro que quanto mais você praticar, melhor vai ficar a sua solda. Quer participar também aqui do canal? Faz como o Diogo, vai lá no meu Instagram, arroba Bill Meta Work, comenta sua sugestão, sua dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa sobre o que eu vou falar hoje aqui, comenta na publicação que eu vou fazer sobre esse vídeo, pode ser que você tenha seu comentário lido aqui no canal nos próximos. TIG é uma sigla em inglês que traduzida significa tungstênio mais gás inerte. O tungstênio é o eletrodo não consumível, que no caso da funilaria, a solda em aço carbono em chapacinas, eu costumo usar o de 1.6 milímetros com 2% de tório, que é o eletrodo de ponta vermelha. O gás inerte usado hoje é o argônio puro, tá? Não é o mesmo gás que você usa na MAG, tá? Porque o da MAG é uma mistura de argônio com CO2. Lá na década de 40, quando o processo da TIG estava sendo aperfeiçoado, o gás inerte usado era o gás hélio, que tornava o processo bastante caro. O processo foi desenvolvido para suprir uma necessidade de soldar ligas como alumínio e magnésio, principalmente na indústria aeronáutica. A mudança do gás hélio para o argônio, como gás de proteção, acabou barateando o processo e, graças a isso também, usamos TIG hoje em muitas áreas, inclusive na funilaria. Existem máquinas de soldar TIG de corrente contínua, que é DC, e também de corrente contínua e alternada, que é a CDC. Para soldar alumínio e magnésio, por exemplo, a gente tem que usar uma máquina de soldar com corrente alternada. Para soldar aço carbono, que é o nosso caso, cobre e inox, por exemplo, e outros metais cerrosos, uma máquina apenas de corrente contínua já é o suficiente. Vamos continuar conversando sobre isso nos próximos vídeos, porque o assunto é bem extenso e tem muita coisa que eu quero conversar com vocês sobre isso. Dá um like aí para mim saber se vocês estão gostando dos vídeos, espero que sim, e aí eu continuo fazendo mais. Espero sinceramente que esse conteúdo tenha sido útil e até o próximo.